A gente tá tudo aqui dizendo que se demorar muito pra entrar em campo é o EWO, hein? Cê jogou pra caralho o Ranked, hein? Também. Cara, o Sucet tá trigo. Jogou pra caralho. Três partidas pra caralho, Lut. Não sei aonde, cara. Não sei aonde. Cê joga três partidas, já vai pra beginner, velho. Não. Claro que é. Claro que é. Eu ganhei duas partidas, fui pra beginner. Eu fiquei sem jogar e desci pra entry. Porra. Eu tô viajando, então. Toledo tá viajando muito, muito rápido. Duas vitórias, né? Cê tá viajando tanto que é você que vai cair pra série B agora. Ih! Ih, ó. Falei mesmo. É você que vai cair pra série B nessa porra. Qual vai ser? Tu vai escolher mapa? Vamos lá. Quando tem o Jeff, nego que tenta no padrão ver se dá chance pra ele, né? É. Entendi. Ih, é mapa novo, hein? Eu nunca joguei essa. É, nunca joguei essa aí não, hein? Ah, novo, hein? Mapas prédios não elimináveis. Mapa esse mapa novo aqui, hein? Tá gravando ainda, né? Sou 7. Tô. Tiro da mãe, ainda bem que tem um boost aqui, velho. Ah! E todo mundo foi assim que tinha um corner boost ali. Ou então um boss corner, como diria o outro aí. O metrôzão, o metrôzão, o metrôzão. Ai, caralho. Chegou atropelando mesmo. Caralho. Nossa, eu me suicidou. Me mata, velho. Me mata, velho. Ainda bem, porque quase me matou. Ainda bem, porque quase me matou. Que isso, viu? Caralho. Eu só fui foda. Caralho. O Jero virou porra vermelha no raiar e saiu correndo. Caralho. A gente deu uma volta. Ih, infantil demais tomar um back-to-back desse. Eu vi que ele tinha. O absurdo agora. Tomar um back-to-back desse é infantil demais, né? Mas cala a boca. Não tem. Ai, ai, tem sim. É só abrir lá. Caralho. Ai, vou falar uma parada aqui nesse vídeo aqui já. Avisando pra galera, pessoal. Necessário, velho. Cala a boca. Você me fodeu a última vez. Mandem pra gente nos comentários ou no grupo do Facebook Jogos Indy. Que depois a gente jogar assim. Isso é infantil de tomar aí, ó. É verdade, é verdade. Jogos Indy assim divertidos e co-op são interessantes. Aquele jogo que ninguém grava, que ninguém bota fé, mas você acha super engraçado. Vocês acham que daria pra gente gravar. É. Se você acha engraçado pra caralho e nunca viu ninguém fazer, manda pra gente que a gente vai ver se é engraçado mesmo. Você sabe que na nossa mão tem grande chance de ficar engraçado mesmo não tendo. Não sendo. Que a gente tem uns noob aí pra parada, entendeu? Eu não falei quem? Nossa, o que que eu fiz isso, cara. Na vida. Que bobeira é essa agora de falar em terceira pessoa? Não, não tô te entendendo. Porra. Ih. Caralho, hein. Ih. Desperdiçou. Ih. Fudeu. Ih. Fudeu. 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 Falou. Fudeu. 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 Começou. Eu vou focar ele agora, eu não tô nem aí pra vitória nessa porra, mano. Tomar no cu. Ele me fudeu muito fudeu. Nossa... Ele vai dar o cu aí, ô japonês. Aí, ele empurrou o caminho pra nós cair o uaaillie. Ai, caralho. Nossa, essa caixa perda. Caralho, caralho, caralho. Falei que eu ia voltar a média nessa prova. Colocaram injustamente na segunda divisão lá. Então tá 1-1-0, né? É, 1-0. Ainda tá chance pra todo mundo. Ainda tá chance pra todo mundo. Vou voltar aqui rapidão. Ah, já pôrei se tá com o tubarão branco? Ah, eu troquei sem querer. E o outro? Shell-Ox? Shell-Ox? É, aí gostei, hein? Isso é DLC ou é código essa porra? Não, não, liberei, level 9. Ah, eu tô pra liberar então. Eu tô no finalzinho do finalzinho do level 8, velho. Eu tô no meio do level 8. Vai se enrolar todo agora porque não tá acostumado com o personagem. Vamos ver, vamos ver. E é pra onde essa porra? A gente já jogou essa já, hein? Eu não lembro, velho. Nossa, eu tô todo mundo. Eu tô todo mundo. Que delícia, hein? Tô indo pro lado certo, né? Caralho, eu tô olhando o personagem errado, velho. Cadê? 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 Eu tô olhando o personagem errado, velho. Eu tô olhando o personagem errado, velho. Eu só caí. Eu também tava pro lado certo. Não, eu fui pro lado certo. Eu não sei por que eu caí. Eu não tava nem vendo meu personagem mais e não acabava, velho. Ah, esse é o grande. Ah, essa fase. Ainda bem o que lembrou. Puta, ainda bem o que lembrou. Essa fase é ridícula, cara. Essa fase é ridícula, cara. Essa fase é ridícula. Ah, ah! Oh, vai se ferrar aí. Por favor. É, já vi que eu vou pra segunda divisão nessa porra. Ah, já é. Nossa. Qualidade, hein? Qualidade. Ali é horrível, velho. Eu não tô lembrando os caminhos desse mapa nem fudendo, velho. Juro pra ti, velho. No moral. Esse aqui eu também não lembro, não. Tá bom, que eu vou tomar esse não, né, velho. O pior é que eu não queria que ia você, cara. Oh! Caralho! Mano! Nossa! Nossa! Eu tentando subir e levando o bagulho. Calme! Calme! Filha da puta, velho. Isso é ruim pra vocês, Toic. Para caralho. Eu sou sete. Olha! Olha! Ou não, né? Caralho! Eu não consigo subir ali depois no spawn, velho. O spawn me fode, velho. Nossa, esse personagem aqui é muito ruim. Uh, já era. Vai tomar no cu, velho. Nossa, esse personagem é muito ruim, velho. Eu não consigo subir dali quando dá spawn ali, cara. Na moral. Pô, não jogou o Java pra baixo? Não, porque ele tá básico que pega. Aí, eu não consigo subir dali quando eu spawn, velho. Porra. Perdeu o Java. Eu podia ter feito isso. É. Aí, ele é horrível. Caralho! Que fode. Caralho! Deu ponto pro cara. Você é um cuzão de merda, hein? Ah, vai se fodê-lo, tia. Ah, já era, mano. Já era. Tá bom, vou cair na tua C4, sim. Que bosta. Milagre, você não cair. Ele falou como se eu tivesse com a puta skill. Foi só a bola que ficou na parada. Não, mas eu taquei a bola de... Ah, não! Não, Ludiero! Iiii... Stolen vai cair? Não, Stolen não. Ludiero! Ué. No. Ludiero tá com dois? Tá todo mundo com dois? É, filho. Nossa, eu me fodi. Caralho agora. Vocês tem a chance aí, ó. E agora? Tá todo mundo com dois? Não. Tá todo mundo com dois? Ah, é? Você também. Eu vou ter que tirar tema com um dos dois aí. Ai, eu tô com cinco, galera. Vou ter que tirar tema com um dos dois aí. Ih, velho. Já vai ser o Stolen, hein? Com o Stolen. Com o Stolen. Com o Stolen. Com o Stolen. Ai, caralho, vai ou não vai ser o Stolen? Ele já estolou, ele já estolou, ele já estolou. Ai, desgraça do inferno. Caralho, Ludiero ali fala nem um gol agora, moleque. Ficou ali, ó. Caralho, caralho, quase corre. Esse personagem é muito ruim, viado. Olha isso. Uh, passei. Ruim sou eu, não é o personagem. Puta que pariu, olha aí. Ai, caralho. Esse personagem é muito ruim. Vou pra última, vou pra última. Se o Stolen ganhar, eu já fui. Se o Stolen ganhar, eu já fui. Ai, ai, cara, nunca torci pra você. Ai, 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 ai. Era, mas tem sempre a primeira vez. Ele perde propósito, filha na puta, ele perde propósito. Não te etc. Caralho, velho, os Rooks não tão pegando, velho. Olha isso. Agora eu só estou aqui pra atrapalhar. O filho da mãe. Eu falei que só estava aqui pra atrapalhar. Ah, eu me fugir. E agora? E agora? O set ganhou. Tá tudo empatado, filho. Tá tudo empatado. Você, BlueGero e Stolen no... Por que essa rolinha? A gente fez um ponto. Eu fiz cinco, filho. Fiz três antes. Você fez dois agora? Dois agora. Ah, tá. Não, eu pensei que você tinha feito um também. Tá tudo empatado. Se tivesse, teria ficado com quatro. Terceiro mapa, velho. O personagem é terrível. Olha só, um desempate triplo, garoto. Caralho, essa coisa foda. Então, o primeiro ponto A não joga o segundo round, hein? Eu não sei o que foi mais impressionante. Ter um desempate triplo ou o seu set ganhar o mapa? Então o Riach, o Riach já tem que morrer. Segundo o mapa, não, mas como é que funciona? Ganhou o primeiro, o primeiro... Ó, a gente agora é só nós três. O primeiro que ganhou para, correm só os outros dois. Entendi. Isso, isso. Bota em workshop aí, isso. Outro mapa no... Não, eu conheço esse começo aqui. Uai! Ah, tá. Fiquei barajando aqui, velho. Por que que ainda não ganhei? Ah, merda! Nossa, me fodeu. O Diário já ficou. Ah, lembrei desse mapa. Também. Ah, então já acabou, né? Não acabou não? Ah, é verdade. Não tem para que vocês jogarem outro depois. Só caiu um, porra. Não é quem ganhar, eu caí. Eu caí. Calma aí que eu ganhei, calma aí que só pode dizer que eu ganhei, né? Ganhou. Todo o Ludiante caiu. É, Ludiante. Eu sempre foi a primeira vez. Ih, eu nunca vou. Eu nunca vou. Eu sempre foi a primeira vez. Eu nunca caí. Volta aí, volta aí. A queda... A queda do... A queda do Ludiante. O pior é que eu tô abrindo o lobby assim. Era muito ruim, me arrependi de toda aquela porra, velho. Mano, o personagem que é branco é ruim, cara, nesse jogo. Rapaz, eu... Ih, olha, não é racismo. Olha o racismo, mas é sério, porque você acha que eu não uso o tubarão branco? Porque é horrível, você confia com o mapa. E eu pensando que o título ia ser a queda do Ludiante. Cara, agora vai ser o racismo. É, o racismo japonês. Aí, eu tava olhando de uma coisa que é agora, hein? Falei, falei. Tinha que ter tido duas rodadas mesmo, né? Como assim? Porque quem ganhou foi só 7. Tinha, é isso que eu tô falando. O Storion, ele continua com a mesma pontuação, velho. Como é que eu vou ser rebaixado com a mesma pontuação com o Storion? É isso que eu tô falando. Então, calma aí, Jeff. Espera um pouco aí. Deixa o Jair entrar aí. Caralho, Jaca. Tinha que ter duas rodadas. Não, mas eu tô gravando, tô gravando. SPJT, mulher. Caraca. Entrou com recurso. Não, mas faz sentido o que eu tô falando. Não, faz sentido. Eu tinha pensado isso desde o começo, mas aí vocês me confundiram quando você falaram. Não, o Jair falou assim, eu perdi, já era. Eu falei, ué, peraí. Caralho, entrou com recurso. Cara, se ele não cair, ele vai ficar chato. Se ele não cair, ele vai ficar chato. Ele zoou pra caralho. Fluminense. Ele zoou pra caralho. Fluminense, hein? Aí ele vai vir, vai ficar. Puta que pariu. Eu quero nem ver o Storion, hein? Tá na tua mão, hein? Tô com medo, velho. O maluco vai ficar chato pra caralho. Vai zoar a porra da vida toda. Puta que pariu, hein? Tô com medo, viu? Bom, então eu e o japonês, vamos andar pra trás, japonês, pra acabar mais rápido. Ou não, né? Ou não. Foi, é. Ele deve estar comendo esse arrombado. Nossa, validade. Nossa, olha, é idêntico ali. Ainda bem. Esse jogo parece que dá um zoom uma hora. Não sei se com vocês acontece isso. Ó, agora deu um zoom out aqui. Porque o cara se afastou, né? E a tela vai ter que ficar maior pra poder mostrar mais parte do mapa. Ah, quando tá mais próximo ele dá um zoom, pode crer. Ah, mas não precisava, né? Podia ficar sempre a mesma distância. Eita, não é isso? Eita, eita. Nossa, ganhei. Agora sim. Nossa, beleza, beleza. Agora ganhei. Caralho. E aí, Sua Sérgio, tá me devendo hambúrguer, hein? Me perdeu no tribunal. Perdeu no tribunal. Perdeu no tribunal. Perdeu no tribunal. Porque tá rolando mala branca agora, hein? Tá rolando mala branca? Tá rolando mala branca? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 seis.